Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre termal na queimada. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Instagram, a página Falando de Parapente, também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar aqui de termal na queimada, uma térmica que é desprendida por causa de uma queimada ou de uma fogueira de um certo tamanho. Quem voa cross já tem uma certa noção disso, mas talvez as pessoas que estejam assistindo aí não tenham essa noção ainda, que um dos gatilhos termais que podem acontecer durante o voo é uma fogueira. Além, claro, da fumaça te indicar a direção do vento ou qualquer coisa assim, uma fogueira pode ser um gatilho termal. Você vai falar assim, Ricardo, mas uma fogueira é suficiente para formar uma termal? Não exatamente a fogueira vai formar a termal, mas a fogueira pode ser o start de um ciclo termal. Se você vê um lugar que queimou uma porção ali, uma pessoa foi lá, queimou uma área, esse calor vai rasgar, vai subir e ele pode puxar junto com ele, esvaziar o vale aonde está ali e formar uma nuvenzinha em cima da onde tem essa fogueira. Não é raro formar uma nuvem em cima da onde está rolando essa fogueira, exatamente por causa disso, porque essa fogueira fez um gatilho termal. Isso eu estou falando uma fogueira média, razoável. Agora, o problema é quando é uma queimada realmente grande, uma área grande. Isso aí também forma, arrasta também e pode ser um grande gatilho termal. E aí você vai falar assim, Ricardo, sou louco de voar em cima de uma fogueira? Então, tem fogueiras que dá para você voar, tem queimadas que dá para você voar, tem queimadas que não. E existem vantagens e desvantagens em tudo isso. Muitas vezes, se é uma fogueirinha pequena ali, média e formou ali, dá para você usar, mas você vai ter que avaliar se realmente vale a pena ir ou não. Porque uma fogueira dessa, por exemplo, vai desencadear um ciclo termal e muitas vezes é um ciclo termal muito forte. Às vezes até Dust Devil solta na fogueira. O fogo sobe rodando assim. Entende? Então, se você tem altura, se você está fazendo um cross e você vê ali uma queimada, uma fogueira ou qualquer coisa assim, uma fumaça, às vezes vale a pena ir em cima para aproveitar esse gatilho termal. Aliás, muitas vezes vale a pena, mas tem algumas vezes que não. Algumas vezes é arriscado. Como eu te falei, se formar um Dust Devil, se você de lá de cima está vendo que está formando um Dust Devil, isso precisa ter altura, não vai chegar perto de uma fogueira. Faz o menor sentido. Então, você tem que estar alto para fazer isso, para chegar ali. E principalmente se for uma região meio grande. Isso tem a ver com os riscos. Mas vamos lá. Se você viu ali que não é um Dust Devil, você vê que está subindo, está esvaziando o vale naquele ciclo termal, você pode usar sim aquele gatilho. E pode ser muito útil para você subir bastante, base da nuvem e segue a vida. E aí, tem os riscos que são envolvidos por isso. Um deles, eu já falei que é essa turbulência, essa taxa muito forte de ascendência. Você pode experimentar aí taxas de até 10 metros por segundo, às vezes até mais se duvidar. Porque como é muito quente, ela sobe rasgando, sobe dando um soco para cima. E se é uma região meio pequena ali, o ar em volta está meio frio, aquilo vai subir muito forte. E aí pode ser que não vale a pena, de repente, você tomar alguns catrapos, algumas coisas, pelo que você não ganha tanto, sabe? O prejuízo é maior. Então, essa coisa é ser analisada. Se vale a pena essa turbulência. Outra coisa que pode ser problemática, principalmente se você não tiver muito alto. Mas mesmo estando alto, pode acontecer, é de junto com a, com esse ar ascendente, quente, que sai da fogueira e também do vale, subir fagulhas, né? São pequenas brasinhas incandescentes, pedacinho de mato incandescente. E isso pode pegar no olho e isso pode pegar na vela e causar danos na vela. Vai derrubar o parapente? Provavelmente não. Mas vai causar furos na vela. Você sabe que encostou qualquer brasinha ali, aquilo ali, a vela nossa, o material que é feito, é que nem garrafa pet. Encostou, vai... né? Vira um plástico. Encostou calor ali, vai... então... é... e pode existir fagulhas que vão subir e vão, né? Atrapalhar aí o voo. Outra coisa que é importante de ser analisado, que se você estiver numa área onde é muito grande a queimada, talvez não valha a pena você entrar naquela área. Porque vá que você pega uma descendente e desça, não consiga enroscar nesse gatilho termal. Você pode pousar em um local sujo, porque vai estar cheio de cinza. E pior que isso, pode ter alguma brasa encoberta, né? E a sua vela cair em cima de algum toquinho que ainda tá queimando. E aí você já viu, né? Vira garrafa pet, vira as pitulinhas de refrigerante, né? Então, é... precisa tomar cuidado com relação a isso. Até mesmo quando não tem queimada, quando é um lugar que já foi queimado, né? Você vê um pasto enorme ali queimado e tal. Dois, três dias, essas brasinhas podem estar ainda nos toquinhos no chão. Elas podem estar encobertas ali. Então, tomar muito cuidado quando você pousa, né? Quando você sobrevoa um lugar desse, pra não pousar num lugar desse, né? Ter certeza de que ali não tem mais resquício de fogo pra você não ter esse problema. Outra coisa, é... é até, né? Se é uma área muito grande, você pousar num lugar onde acabou de acontecer um incêndio, né? Mesmo que seja só mato que queimou, não é nada bom, né? Então, evitar, né? Áreas grandes e tal. E... é... aí eu chego à conclusão aqui, né? Se vale a pena ou não. Tudo vai depender do tamanho da fogueira, da situação que você tá vivendo, se realmente você precisa rodar aquilo ou não, se você tem outros gatilhos termais, se ali aquele gatilho parece ser interessante ou não, se é seguro ou não, se tá turbulento ou não, se você tá disposto a encarar essa turbulência ou não, porque provavelmente vai tá turbulento, né? Esse ar quente subindo é um balão de... é como se fosse um balão de gás, né? Imagina aquele ar quente todo subindo, rasgando pra cima, conforme a... o contraste com o ar restante da atmosfera, aquilo sobe, né? Então, você pensa se aquilo vale a pena ou não. E muitas vezes vale, né? E muitas vezes não. Então, vai caber a sua análise aí com relação a isso. Mas o importante é dizer que fogueira realmente pode ser um gatilho termal, mesmo as pequenas, tá? Vai ali um proprietário rural ali, juntou um tanto uma galheira seca ali, ele bota fogo naquilo, aquilo pode formar um gatilho termal, não vale, tá? Ou mesmo, não só não vale, mas uma montanha, ele forma um gatilho termal. Porque ali vai formar aquele ar quente, que vai rasgar, que vai puxar todo o restante que tá ali. Então, quando você vê fumaça, duas informações importantes que podem passar pra você. Direção e velocidade do vento, porque a fumaça estando muito deitada, o vento tá, né, deitado. Aliás, dá pra ver vento nas camadas, né? Quando a fogueira é razoável e sobe uma fumaça, muitas vezes você vai ver que ela tomba de um lado, sobe do outro, tomba do outro. E aí você vê as velocidades no gradiente de vento. Dá pra você ver a velocidade do vento, a direção do vento. Dá pra você ver se tá formando realmente um gatilho forte, se ele tá subindo, tá formando nuvem em cima dele. Dá pra você ver se tem Dust Devil dentro dessa fumaça, por causa do reboliço que ela pode causar ali. Então, são várias informações que dá pra você tirar de uma queimada, ou de uma fogueira, ou de qualquer coisa assim. Uma coisa é certa, é uma opção, tá? Mas é uma opção que você tem que analisar com cuidado e com carinho, pra saber se você tá disposto realmente a encarar, né? E tem aquilo que eu disse, com relação a fagulhas, com relação ao risco de pregar em algum lugar que já tava incendiado alguns dias, ou pós-incendiado, e danificar seu equipamento. Isso falando de queimadas um pouco maiores, eu já nem arriscaria nesse sentido, de pousar num lugar desse, Deus me livre. Mas já usei fogueira como gatilho termal, fogueiras pequenas, e funcionou muito bem. Ele realmente rasga o ciclo ali, é realmente muito útil. Se um dia você já voou numa fogueira ou numa queimada assim, deixa a sua experiência aqui embaixo, pra quem tiver também poder ler alguma coisa aqui, experiência das pessoas que assistem aqui o canal, tá bom? Escreve aqui embaixo sua experiência, pra gente saber. Beleza? Eu espero que esse vídeo aqui tenha aberto um pouquinho sua mente, explicado alguma coisinha, né? Se você gostou, compartilha, por favor. Me segue no Insta, se você não segue ainda, se inscreve no canal e também o Falando de Parapente no Facebook, tá? Que também anda meio defasado, mas hora ou outra eu entro lá e dou uma agitada, tá bom? E também entra na loja pra ver as novidades. Na lojinha, o endereço tá aqui embaixo, tem camisetas com estampa de voo, tá? Sempre eu posto uma estampa nova lá, tem estampas muito legais. camiseta de parapente, de voo livre, você só vai encontrar, específica, você só vai encontrar aqui na lojinha do Falando de Parapente. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois, então, Falando de Parapente. Valeu! Falando de Parapente.